Fala aí, galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal, beleza? Esse vídeo é o número 29 da série 50 vídeos da Enrio, tá? Bom, é um turbilhão de vídeo, né? Mas esse vídeo, pessoal, tem o único intuito é fazer um sorteio, um sorteio de 10 ferramentas pra vocês. Lembrando que vocês precisam comentar nos 50 vídeos, caso contrário, não vai participar, tá? Só vai participar de 10 sorteios quem realmente comentar nos 50 vídeos que eu tô postando no canal, tá bom? Bom, pessoal, eu quero falar um pouquinho pra vocês de uma ferramenta muito bacana, que é essa ferramenta aqui, ó. Isso aqui é uma micro-retífica da Enrio, tá? É uma ferramenta, tem muita gente que não sabe o que é uma micro-retífica, e eu vou apresentar pra você o que você pode fazer com uma micro-retífica, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, vou colocar, ó, eu vou colocar um óculos, tá, pessoal, pra evitar, de repente, de algum acidente, alguma coisa aí vir na minha vista. Bom, é o seguinte, aqui eu tenho uma madeirinha, essa madeira aqui, na verdade, isso aqui virou um enfeite que eu fiz, tá? Em breve eu vou ensinar vocês a fazerem isso aí, como é que vocês fazem esses acabamentos, tá? Aqui o vídeo não é pra falar do acabamento, o vídeo é pra falar da ferramenta. O que que essa ferramenta tem de bom? Vamos lá. Ela, ela tem ajuste de velocidade, tá? Como é que funciona uma micro-retífica? O nome já tá dizendo, né? Micro-retífica, ou seja, pessoal, tá vendo aqui, ó, são só pecinhas pequenininhas, tá vendo, ó? Aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. É bacana demais ter uma micro-retífica dessa, tá? Você pode fazer várias coisas, eu vou mostrar algumas coisas que você pode fazer com ela, por exemplo. Digamos que você, ó, eu vou pegar aqui logo uma maçara anduba, quem conhece maçara anduba sabe que essa madeira aqui é uma madeira bem, bem dura, né? Geralmente, pessoal, quando a gente, quando a gente vai fazer um, colocar um parafuso, alguma coisa, geralmente o parafuso quebra aqui dentro. Eu vou fazer um pré-furo aqui pra você, pra você poder ver como é que funciona uma micro-retífica. Você afrouxa, né? Você tem que afrouxar, porque aqui dentro, ó, tem essa peça aqui que faz o aperto, tá? Então, você afrouxa aqui, faz isso, né? Só dá uma afrouxadinha aqui, ó. Aí, antes de apertar, você coloca essa peça, tá bom? Aí, você aperta aqui, ó, ó. Ó, apertou. Tá? A gente aperta aqui, sempre que você for trocar, você vai ter que fazer isso, tá? Aperta bem. Aí, agora, eu vou ligar aqui, ó, numa velocidade mais baixa, ó. Vou ligar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá no mínimo. Agora, eu vou aumentando, ó. Ó, um, ó. Tá vendo, ó? Então, assim, vou trabalhar aqui com a velocidade 3. Por exemplo, ó. Digamos que eu quero fazer um pré-furo na madeira, ó. Tá vendo? Isso porque tá no 3, tá? Se eu botar, ó. Se eu subir a velocidade, ó. Pro 6, ó. Beleza? Então, assim, é uma ferramenta robusta, tá? Eu tô usando aqui, também, esse aspirador de pó à bateria. Ele vai ficar aqui comigo pra mim não fazer muita sujeira aqui, que eu tô na sala, né? Então, vamos lá. Eu quero mostrar essas coisas pra vocês. Pra vocês verem o quanto é legal ter ferramenta, tá, pessoal? Ó, ó. Quando você for... Sempre que você for furar uma madeira, você não vai de uma vez, não. Você vai e volta, ó. É sempre assim, tá? Isso aqui é só pra vocês verem que é uma ferramenta, apesar de ser pequenininha, é uma ferramenta muito forte. Agora eu vou fazer uma outra demonstração pra vocês, tá? Bom, pessoal, agora aqui, ó, a gente vai... A gente vai colocar uma aqui pra vocês verem. Deixa eu colocar essa... Mostrar uma coisa pra vocês aqui. Muito legal. É só pra vocês terem uma ideia, né? Do que que é uma micro-retífica. Muita gente não sabe, nunca viu, né? Então você vai poder ver o que que é uma micro-retífica, tá? Lembrando que a gente vai fazer dez sorteios no canal. E só aqueles que realmente comentarem em todos os vídeos é que vão fazer parte desse sorteio, tá? Apertar ele aqui agora. Colocou aqui, tá? Agora eu vou apertar aqui, ó. Ó, apertei. Eu ligo, né? Ó. Não quero uma velocidade tão grande, tá? Ó. Vamos lá, vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer agora. Vou pegar um tubo. Isso aqui, ó. Um pedaço de... Um pedaço de tubo. Um tubo de cem. Às vezes, a gente vai cortar um tubo. A gente precisa cortar ele aqui por dentro, aqui, ó. Ou você não tem acesso, né? Por fora ou o que seja. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou fazer um corte, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Só pra vocês terem uma... Uma ideia do que dá pra fazer, tá? Então, aqui, ó, nós já cortamos. Tá? Tá vendo aí, ó? Então, assim, cortamos um tubo de cem. Tá? Pela parte interna dele. Onde que a gente usa muito isso? Geralmente, quando a gente vai estar em banheiro, tá fazendo algum trabalho assim, aí você precisa cortar a boca do ralo, né? A boca do ralo tá assim, ó. Aí você não tem acesso, você corta aqui, ó. Tá vendo? Você vem aqui, tá? Pega a ferramenta e corta aqui assim, ó. Então, a gente usa muito nessa parte aí. Isso aí é uma das coisas que essa ferramenta faz. Ela, na verdade, faz muita coisa, tá? Inclusive, algumas coisas que ela faz é, assim, bem interessante. Mais uma ferramenta da Enri, né? A Enri vem, sem dúvida, arrebentando, tá? Ela também tem, tá vendo, pessoal? Esse alongador aqui, ó. Tá? É uma série de suportezinhos. Você pode usar, por exemplo, às vezes, quer fazer um pequeno lixamento, tá? Enfim, é uma ferramenta bacana pra caramba. Eu queria mostrar isso aqui pra vocês com mais calma, tá? E eu espero que você goste, tá? Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Como eu sempre digo, né? Vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra gente fazer. Valeu, galera. Não esquece de curtir o vídeo, comentar e compartilhar. Tem que ser os 50 vídeos pra você poder ser um ganhador aí de uma ferramenta dessa, tá bom? Vamos pra cima pra gente ganhar muito brinde aqui no canal Pulo do Gato. Afinal de contas, vocês merecem, valeu? Eu não falei desse suporte. Poderia ter falado, por exemplo, do suporte que você guarda ela aí na sua oficina, deixa pendurado, entre outras coisas, tá? Que você pode fazer com uma ferramenta dessa, tá bom? Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.